Bom dia, gente! Assumida, mas um dia apareceu. Ai, gente, estamos indo decifrar uma... um enigma. Eu já conto pra vocês o enigma dessa noite. O que aconteceu nessa noite, o enigma? Nada a ver. Sei lá o que que é. Bom dia! Bom dia, bom dia. O dia tá lindo, tá um sol, mas tá um vento geladinho. Ai, tá do jeito que eu amo, tá do jeito que eu amo. É igual o Portugal. É? Você acha? Ai, que delícia. E eu tô com medo. Enchia com aquelas piscinões lá pra lá. Tava ventando. Mãe, o gato tava na frente da porta? Gente, eu tava com medo de descer aqui. Aconteceu uma coisa essa noite. Mãe, mas o gato tava na frente da... Hein? Bom, parece que tá tudo em ordem aqui. Mas essa noite foi terrível com as galinhas. Eu acho que o pitinho tá vivo também. Eu acho que estão todos vivos. Ai, ele tá ali. Ai, meu Deus. Ai, tava preocupada. Ah, tão todas aqui. Vocês causaram essa noite. E eu fiquei com medo. Aonde que eu goto o preto? Aqui, ó. Ele tava aqui. Gente, vou contar o que aconteceu. Calma. Que ainda eu tô processando. Vou pegar a água dela. Vou contar a água dela. Tira a perna, cara. Tira a perna, cara. Não sei. Pode ser. O pitinho pelo menos tá vivo. Gente, eu vou contar pra minha mãe. Vou contar pra vocês. Era quatro e pouco da manhã. Eu tava dormindo. E eu sonhei que o pintinho tinha morrido. No mesmo instante que eu sonhei que o pintinho tinha morrido. Começou uma gritaria aqui no galinheiro. Mãe, mas uma gritaria. Aí eu falei, meu Deus. E agora eu vou ter que ir lá? Era quatro e pouco da manhã. Tava todo mundo dormindo. Peguei o... Aí eu peguei a lanterna e chamei a mole. Mole, vamos comigo. Eu tava com medo. Na hora que eu cheguei aqui nessa ponta, chegou ali, ó. Eu olhei e tinha um gato preto. Mas eu não sei. O gato era estranho. Porque se fosse um gato comum, ele saia correndo. Esse não. O que ele fez? Ele pulou aqui e começou a andar aqui, ó. Nesse galho. Devagar. Não dava pra ver direito. Aí a dona mole saiu correndo. Me largou aqui. Eu fui embora também. Porque eu fiquei com medo. Aí eu fui embora. Aí as galinhas parou. Aí ela ficou só chorando. Falei, ixi, tá morta. Eu já imaginei que ela tava morta. Aí, beleza. Aí eu voltei a deitar. Daqui a pouco começou de novo a gritaria. Aí eu peguei lá de cima. Joguei uma... Jogava pedra aqui embaixo. Aí elas pararam. Mas a outra fica... Ah. Ah. Falei, morreu a galinha. Tudo. Pensei, eu falei, eu não vou mais lá, não. Aí eu liguei o ventilador pra não escutar mais nada. Porque senão eu ia ficar preocupada. Eu ia conseguir dormir. Acordei hoje cedo e falei... Aí eu falei, eu vou mandar mensagem pra minha mãe. Porque eu não quero descer e ver ela morta, não. Aí o Felipe e o Gu. Ah, mãe, eu vou lá ver. Aí eles desceram e viram. Não. Tá tudo normal. O bicho que eu acho que ficou assustando. Ela ficou com medo. Elas ficaram tudo aqui, ó. Nessa ponta aqui, ó. Isso eu consegui ver na hora que eu desci. Mãe, você mandou um show pra ele? E o Pintinho tá vivo também. Ei, mãe. Você mandou um show pra ele? Que show? Ah, sim, ó. Mãe, será que não era raposa? Ah, falei show. Mãe, será que não era raposa? Ah, eu não sei. Era algum bicho grande. Não sei dizer. Raposa preta? Olha, mãe. Tem uma manga boa ali já, ó. É, gente. É isso que aconteceu. Essa foi a nossa história dando madrugada. Ai, gente. Tô um pouquinho gripada. Comecei a semana lá pra quarta-feira. Eu comecei. A minha garganta tava arranhando. Quinta. Continuou arranhando. A sexta eu acordei já mais com uma dorzinha. Aí eu tô meio nem isolida e melhorou. Mas só que agora eu tô com gripe, sabe? Na lista ruim e tal. Mas tamo aí. Tamo sumida. Tamo. Ah, dá uns desânimos às vezes gravar. Que eu não tenho muito o que gravar, que nem eu já falei pra vocês. Mas vamos lá. Falei que eu vou gravar hoje. Parece ser que o pessoal me cobra. Ai, cansei. E ontem à noite eu fui treinar. Ai, eu deitei e dormi gostosinho. Coloquei aqui uma misturinha. Mas o dia tá lindo, tá gostoso. Choveu esses ontem e hoje. Deu uma caidinha na temperatura. Eu tava precisando, né? Agora eu vou tomar um banho. Vou lavar meu cabelo. E vou colocar roupa pra lavar. O que é isso? Vou atualizar pra vocês o nosso dia aí. Tá todo mundo aqui jogando. E, gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu troquei meu vaso da sala. Coloquei aquele ali, ó. Bonitinho. Porque o gato fez xixi naquele outro meu vaso e não saía. Aqui é esse vaso. Eu coloquei aqui pra fora porque eu não sei se o barro dele empregna o xixi. E não sai, gente. De jeito nenhum. Não sai o cheiro. E aí, quando fica dentro de casa, fica cheirando. Aí eu troquei o vaso. Vamos ver. Eu vou ver se eu planto alguma outra coisa aqui. Tô começando a fazer o almoço. E aí eu tô descascando aqui um alho. Eu vou triturar, sabe? Porque eu tenho um pedaço de cebola. E uns alhinhos eu acho que vou triturar, que é melhor. Eu vou fazer uma costelinha, sabe? Na panela. Aí eu coloco um limão. Mostro pra vocês como eu faço o processo. Uma delicia. E hoje eu tenho que, mais tarde, buscar o Rafa. Hoje o Rafa tá no curso. Eu falei pra vocês que o Rafa tá fazendo o curso? Eu já falei, né? Semana passada. Ele tá fazendo um curso de... Mecânica Industrial. Vamos falar assim. Manutenção Industrial. É. É. Manutenção Industrial. Ele tá bem empolgado com o curso. Então... Ah, é todo sábado, né? Então ele tem que ficar trocando. Semana passada eu nem contei pra vocês. Semana passada... Por isso que eu... Eu nem apareci no final de semana e tal. Eu fiquei meio assumida porque eu fui com o retiro. De mulheres da igreja. E eu fiquei três dias. Sexta, sábado e domingo. Ai, gente. Foi incrível. Foi muito bom. É... E aí a gente ficou sem fazer nada. Só comendo. É... Quem me acompanhou lá no Instagram. Eu postei bastante lá o dia a dia. Como que foi. E... Foi muito bom. Nossa. Voltamos renovadas. E aí o Rafa ficou aqui com as crianças. Ele não foi no curso semana passada. Ele faltou um dia. Então não é pra ficar faltando. E o curso é o dia inteiro. E aí ele vai terminar esse março. Não caba animar se ele quer fazer um ou outro. Que é de solda. Então... Ele tá fazendo. Tá fazendo os cursos. Tá bem empolgado. Ele tá gostando muito. E aí, primeiramente. Eu vou deixar dar uma fritadinha no... Na costelinha. Aí depois eu vou colocar a cebola. Eu vou colocar o ralho. E aí? Eu sei. Eu gosto de fazer comida quando é com bastante gente. Eu errei. Eu errei. Mas o que eu faço? Eu já tinha feijão também cozido. Ainda tá meio... Tem umas partes até um pouquinho congeladas ainda. Eu cortei o número dele. E a mãe dele me bloqueou. Eu também não sei o que eu e o filho. Também ficar gritando o tempo inteiro. Nunca vi. O Felipe tá falando com a mãe do menino. Ele colocou ele no jogo. Porque ele teve jogo, né? Eu nunca vou poder ver. E aí, gente. Eu nunca vi esse menino jogando. Grito o tempo inteiro. Eu fico louca com isso. Eu fico... Felipe, fica quieto. Eu dou uns berro também aqui. Porque não dá não. Eles gritam o tempo inteiro no jogo. Ai, credo. É mais estressante escutar eles gritando que não sei o que. Coisa, gente. Eu tive que arrancar minhas leias de gel. Vocês não sabem. Eu fiz a unha bonitinha. Ficou... Ela ficou um pouco mais fraca, né? Devido ao gel e tal. Mas aí eu fiz. Ela deixei uns dias sem fazer. Um mês, acho que eu fiquei sem fazer. Aí eu fiz pra ir pro congresso. Pro retiro lá de mulheres. Agora. Tive que cortar e arrancar tudo. Gente, me deu alergia. Vocês não sabem. Começou a me dar várias bolinhas. Encheu todas as minhas cutículas. Agora passou. Arranquei e cortei tudo. Não vai dar mais pra fazer, não. Assim, eu estranhei que não tinha me dado alergia. Porque eu tenho sempre esse problema de alergia. Igual a minha mãe. A minha mãe, as crianças. Nossa, os meus irmãos. A gente tem tudo problema de alergia. E aí me deu alergia. Ai, eu falei. Eu não vou fazer mais, não. Fica muito... A unha fica muito fraca. Preciso pintar logo. Sai rápido, mas é melhor. Ó, tô deixando a fritadinha. Já dei mais uma virada. E assim eu vou virando. Mas eu já vou colocar a cebola de óleo. O sal. Vou usar também o chimichurri. Né? Um pouquinho de colorau. E é isso. E vou mexer. Vamos ver. Uh, vamos ver. Eu vou colocar o chimichurri. Ah, é isso aqui. Eu vou colocar o chimichurri. Arroz. Ficou. 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 agora gente eu vou espremer um limão e vou deixar ela ela cozinhar tá em fogo baixo por 10 minutinhos na verdade acho que 8 eu coloquei meio limão é meio não ó gente os 8 minutinhos tá vendo eu abri já cozinhando agora o que a gente vai deixar fritar esse caldinho tá vendo vai fritando fritando até ficar douradinho e aí gente resultado final eu tô deixando quer fritar mais um pouquinho mas mais ou menos isso só como fica bem bonito aí tá o arroz feijão já tava congelado só tô descongelando ele aí fiz também aqui uma saladinha de alface e é isso nosso almoço de hoje as crianças tá numa energia hoje Felipe jogou uma pedra lá no mamão e caiu tá muito alto a gente não tá nem conseguindo pegar não só vem uma pedra assim ó pra brincar mesmo o negócio caiu certinho na pontinha não cortou tá ali ó mas ele é muito alto tá tudo bom ali os mamãos meu deus manga não é manga é mamão aí gente eu fui ali no Carrefour e aí eu peguei essa palmeirinha aqui ó vou plantar eu vou plantar ali fora aí a gente toma café e assim depois que a gente já chamou pra tomar café eles querem tomar café né mole hoje você tá por aqui ninguém pôs comida pra você menina e vamos comer eu vou plantar aqui ó vai ficar bonitinho porque aqui também não bate muito sol nem bate eu acho nessa parte mas tem claridade e aí 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 gente tô porra assim meu jardim que o negócio tem mais mato já que meu jardim já consegui tirar uma boa parte da da grama elas vão crescendo de um jeito na verdade eu não consigo tirar né porque eu tenho uma tesoura mas eu tô tirando tipo aparando sabe os matos que tá muito feio e aí e aí e aí e aí aí e aí e aí as brancas que estava lá no meio do meu assim dá para mim aquelas branquinhas que elas são bem bonitas vê lá mostrar pro pessoal como que tá tá bom e aí vai ver se dá pra enxergar aonde essas brancas aqui E aí eu tô cortando ó gente, vendo uma cortada, até o Rafa cortar a grama né Os macos vai tomando posse aqui, meu irmão tem a tesoura, eu esqueci que ele saiu E aí gente, ficou bonita né, vamos ver depois que pegar bem, ah, problema da outra cara Bom dia, bom dia, bom dia, segundo por aqui gente, continuando o vídeo que eu comecei a gravar na sexta-feira É, na sexta-feira não, no sábado E eu quero desejar você né, vamos começar esse vídeo agora, essa continuação desse vídeo Declarando a vocês uma ótima semana, uma semana abençoada né A Bíblia fala, consagre tudo ao Senhor o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos E é isso que você deve fazer, consagre ao Senhor tudo aquilo que você vai fazer Porque pode ter certeza que o Senhor estará no controle de tudo né Você pode ter não tido uma semana que passou, boa, seus dias podem estar sendo difíceis Mas saiba também que na Bíblia fala que o Senhor fortalece o cansado E dá grande vigor àquele que está sem força Peça pra que o Senhor te fortaleça né, que ele te dê mais ânimo pra passar essa semana Saiba que ele está no controle de tudo independente da situação que você esteja passando Nem sempre será fácil, nem sempre, mas ele nos fortalece para passar esses dias difíceis Porque às vezes não tem como a gente fugir dos problemas, não tem como a gente simplesmente não passar pelas dificuldades Se tudo fosse fácil né, seria ótimo, mas não é Mas o Senhor sempre está conosco, independente da situação, ele nos fortalece Ele passa por essas dificuldades conosco, tá bom? Então se você, se agarre, se agarre no Senhor né, peça pra que ele esteja com você nessa semana E eu creio que será uma semana vitoriosa pra nós, em nome de Jesus E vamos lá começar a nossa rotina Fui treinar já, minha roupinha eu treino Vou agora limpar minha sala Tá bem suja Na verdade eu quero lavar, eu viciei em lavar a sala e a cozinha Porque eu acho que é muito mais fácil tirar todo esse pó, sabe? Já limpar tudo de uma vez e ficar limpinho A gente respira mais fundo O chão na minha cozinha já tá sujo de novo Porque eu lavei sexta-feira, eu acho que foi Acho que foi, sexta-feira, mas já tá Daquele jeito Vou colocar aqui meu chinelo E gente, a não ser que tá acontecendo aqui a nossa descarga Você dá a descarga de um lado, a outra privada borbulha Você dá na outra privada a outra borbulha De não sei o que que é Tá tudo normal, tá tudo normal Não sabemos Mas vamos lá, vamos lá Não sei o que que é Se inscreva no canal. E é isso, gente. Vamos lá. Começando a limpar, porque segunda-feira, geralmente eu não faço muita coisa, mas como semana passada eu fiquei pensando, eu não lavei a minha, não limpei a minha sala. Então tá com aquele pó, né? Já tirei o pó de tudo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tirei pó, tudo em ordem. Eu mostrei pra vocês a minha plantinha nova, eu acho que eu mostrei, né? No vídeo, eu mostrei. E aí, eu já arrumei tudo, só falta guardar esses brinquedos. Eu quero deixar aqui, porque eu gostava, depois eu ficava bravo, porque eu botei lá na caixa. Aí depois eu vou ver o que ele quer pôr lá na caixa e guarda aqui, senão se perde lá. E eu vou tirar agora o tapete e vou jogar a água, gente. Por quê? Eu descobri que jogar a água é muito mais rápido, muito melhor, tira todo o pó e, sabe, a gente respira melhor. Eu tirei, eu fico com um protetorzinho aqui na porta, eu tirei pra não molhar. Eu vou tirar os sapatos que estão aqui e vou lavar. Rapidinho, eu jogo uma aguinha e fica tudo limpo. E aí, eu vou tirar os sapatos que estão lá na caixa e guarda aqui na caixa e guarda aqui na caixa e guarda aqui na caixa. E aí, eu vou tirar os sapatos que estão lá na caixa e guarda aqui na caixa. E aí, acabou. Rapidinho, olha o vento que tá entrando, tá entrando um bom vento. Rapidinho seca, eu passei um paninho só pra tirar o mais grosso, né? Eu quero só deixar secar, esse cheirinho de limpeza é tão bom, né, gente? Só. Gente, agora, deixa eu falar pra vocês. Rafa foi lá comprar um filtro pro carro. Gente, olha, a pior coisa que a gente fez é comprar esse carro. Na verdade, quando a gente faz as coisas sem direção de Deus, acontece isso, né? As coisas não vão pra frente, realmente. É isso aí. A gente comprou o carro, só dá pau, a gente já fez duas vezes o motor. Toda semana dá alguma coisa, a gente precisa comprar alguma coisa pra esse carro. E a gente só gasta dinheiro, 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 dinheiro com esse carro. Tá difícil, gente, tá difícil. Coisas bobas, assim, mas que você vai, né, é cento e pouco, duzento e pouco. É dinheiro, né? Esses dias ele teve que trocar de novo o coxinho. Deu problema no mesmo lugar, gente. Mesmo lugar que deu da última vez, deu de novo. E agora ele fez um negócio, arrumou lá de outro jeito. Aí agora tá falhando. Ele foi lá trocar o filtro dele. Tá sujo, porque aqui onde a gente bota é muito pó. E assim vai indo. Agora tem que comprar os pneus que tá ficando careca. Ai, gente, é luta. Às vezes a gente, sei lá, a gente não consegue respirar, sabe? Parece sempre. É tanta coisa, é tudo caro. A gente tem apertado tanto e aí o carro quebra. Aí vem mais essas dívidas de carro. Mas tá bom, vai dar certo. E aí ele foi lá comprar essa peça. Nossa, vamos lá. Ó o Felipe. Comprou esse negócio aqui pra colocar no computador. Aí já tá aqui no coisa gamer e tal. Não sei do que. Esse teclado mecânico. É assim aqui agora, gente. Mas só que esse negócio de teclado mecânico... Aí é horrível pra me editar, gente. Ai, fica tudo estranho. Muda tudo. Ele pediu pra minha mãe esse negócio de presente de dia das mães... Dia das mães... Dia das crianças. E minha mãe foi lá e deu. Ai, mas é tão estranho esse negócio mecânico. É diferente. O barulho é gostoso, mas é estranho. Ai, é isso, gente. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Pra mim já colocar esse vídeo hoje mesmo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou tentar gravar de novo mais vezes, tá bom? Não vou sumir, gente. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.